Olá pessoal, bom dia, professor Luciano, hoje passando por aqui para repassar para vocês, tá? A técnica de anticepsia das mãos, isto é, a limpeza, a higienização das mãos, quando você vai executar um curativo ou manusear os alimentos, ok pessoal? Então, essa técnica é dividida em seis fases, isto é, nós vamos higienizar seis regiões das nossas mãos. Primeira parte, você vai umedecer as suas mãos com a água, fechar a torneira e colocar um determinado detergente. A primeira fase, você vai higienizar ou esfregar bem a região volar das suas mãos, a parte central das suas mãos, região volar. Em seguida, o dorso das mãos, depois entre os dedos, desde a primeira falange até a base, a falange distal e a base, ok pessoal? Em seguida, higienização dos polegares, limpas das mãos, ok pessoal? E agora, você vai juntar os seus dedos e vai friccionar as suas unhas na região volar, ok? Para eliminar aquelas sujidades que estão às vezes contidas em nossas unhas. E por último, você vai higienizar, vai limpar, tá? Os seus punhos, tá? Que também é foco, é região de sujidade. Em seguida, abrir a torneira e fazer a enxague das suas mãos e do punho, ok pessoal? Então, agindo assim, você vai garantir mais segurança no manuseio de curativos e de alimentos, ok pessoal? Em seguida, fechar a torneira e agora você vai enxugar, você pode utilizar papel toalha, tá? Não esfregar mais, fazer compressões, tá pessoal? Com o papel, tá? E descartar, tá? E aí você está agora liberado para realizar os seus devidos procedimentos com segurança. Tudo de bom para vocês, abraços, professor Luciano.